Oi, Samara! Oi, Carlota, tudo bem? Tudo tranquilo. E a gente tá aqui no nosso podcast Certifica, onde a gente fala sobre estratégias pra você se tornar um professor, uma professora certificada pelo Google, com apenas 30 minutos de estudo por dia. Samara, eu quero saber o tópico de hoje, hein? É o seguinte, Carla, é aquele tópico da vida do professor. Engajamento do aluno no ensino online. Nossa! Desafio tanto, né, não? Que desafio, meu Deus! É sempre um desafio falar de engajamento. Engajamento é uma coisa sempre difícil na educação, Carla, eu acho. Eu acho também. Eu acho, sim. Independente de ser no ensino online ou no ensino presencial, físico, né? Porque o online também é presencial, a gente tá presente com a aluna ali. Engajamento, porque o engajamento, ele não depende só do professor, ele também depende do aluno, né? Então, ele depende muito dessa relação, do estado de espírito dos dois. Então, eu sempre penso assim, que engajamento é, sei lá, a gente devia tratar mais desse tema em discussão com os professores. No presencial, a gente, mesmo que o aluno não esteja muito engajado, a gente tem a possibilidade de ir lá falar com ele, né, Carla? Você é dessas que nunca deixou um aluno dormir em sala, né? Ah, de você também, que eu te conheço. Então, assim, mesmo quando o aluno não tá ali muito engajado, você pode chegar perto, tentar descobrir o que aconteceu. Às vezes, o aluno tá passando por algum problema e aí você vai poder ajudá-lo de alguma forma. Às vezes, o aluno tá cansado, com sono, não dormiu bem e você, né, vai lá, lava o rosto, vamos participar da aula. Então, o presencial, como a gente tem um contato físico e eu ainda tenho alguns recursos físicos mesmo, né, de presença que eu posso tentar puxar esse aluno. Mas no online a gente perde isso, né? É, no online eu acho que é mais desafiador. A gente, inclusive, tava conversando com uma escola, que a gente vai começar um trabalho agora com eles. E o ponto número um, assim, a questão... Engajamento. É, tipo, foi a fala de todos os coordenadores acadêmicos, né, que é pra gente trabalhar essa questão de estratégias de engajamento... Tá. ...para com os alunos, né, pra trabalhar isso com os professores. E, mas eu achei interessante um aspecto que eles estavam abordando, que eu acho também que é o maior desafio do professor. É entender como planejar uma aula que tenha elementos do remoto, quer dizer, não é só estar lá de frente pra tela. Então, assim, o que você pode explorar do ambiente que o aluno tá junto com o digital, com o online e tudo mais. Então, o quebra-cabeça, já é um quebra-cabeça você fazer isso pra uma aula, enfim, presencial, né? Eu acho que ainda é mais desafiador quando você tem alunos que estão em casa, agora a gente vai ter situações que tem alunos em casa, alunos que estão presencial e tudo mais. Então, como que você faz esse alinhamento no seu planejamento do analógico pro digital, do digital pro analógico, entendeu? E sem perder o aluno, né, no meio do caminho. É difícil demais, é difícil demais. Você tem alguma ideia de estratégia? Eu tenho várias, na realidade. Então, acho que a gente pode começar primeiro a entender o seguinte, distratores, ou seja, aquilo que tira o engajamento do meu aluno no ambiente educacional, sempre existiram. Presencial ou online. Então, assim, até o passarinho que passa lá fora, ele é um distrator. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse é um grande dilema da educação. Como a gente tenta, né, pelo menos, trazer pro aluno, porque em geral, Carla, o que eu ouvia de estratégia de engajamento era assim, se eu conseguir convencer o aluno de que o que ele tá aprendendo agora é algo útil, né, de alguma forma pra ele, e tá associado com o dia a dia dele, tá relacionado, ainda mais porque eu sou de ciências, né, tipo, se eu conseguir mostrar, ele vai estar engajado. Mas não todo mundo, né? Mas ao longo da minha vida eu descobri que não era só isso. Porque por mais que eu dissesse que aquilo que a gente tava aprendendo era uma... Tem que ser relevante, mas você também tem que ter outras estratégias. Mas tem que ser relevante, tipo, pra quem, né? Porque às vezes eu acho relevante e não é relevante pra eles. Não, e um aluno acha que é relevante, mas não os 50, os 40 alunos que você tem, né? Então, eu acho assim, uma das técnicas que eu aprendi que mais me ajudaram é deixar que o aluno me pergunte sobre aquele tema. Mas eu preciso ajudar o aluno a me perguntar sobre o que eu quero, né? Ah, essa estratégia é bem legal, Dô. Então, tem um nome pra essa estratégia? Nem sei, que você é tão boa nessa estratégia. Na verdade, a Clá faz uma atividade, tem sim. Tem um nome pra saber, porque sempre tem, né, gente? A gente não inventou nada, não tirou da caixão. É uma técnica de não sei o que de questão. É, exatamente. Do tipo de questão que você vai fazer pros alunos, pra eles se questionarem da importância daquilo ali. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é um conteúdo bem clássico da física, que você adora dizer. Não é lei de Newton, não. Que eu só dou aula disso, mas... É, vai ser? Eu vou falar de plano inclinado. Ah, olha, melhorou. Então, lei de Newton relacionadas com plano inclinado. Então, a gente pode, ao invés de chegar na aula e dizer, pessoal, hoje a aula é de plano inclinado. E onde que a gente usa plano inclinado no dia a dia? Porque eu poderia começar a minha aula assim. Olha, a minha aula é de plano inclinado. E a gente tem plano inclinado nas rampas. Eu podia fazer todo o meu discurso de acessibilidade e da importância da ensinação dos planos. Você vai falando porque eu vou pesquisar uma coisa. Não, eu vou procurar uma coisa que é importante. E aí, Carla, só que eu penso assim, que se eu começo a aula assim, eu meio que já estou dando spoiler. Eu não deixei o aluno curioso o suficiente para procurar entender porque a inclinação de uma rampa é uma coisa que a gente precisa discutir. Ela é importante para a sociedade. Então, eu começaria essa aula já saindo da sala de aula com os alunos, se eu estivesse no presencial. E desafiando esses alunos a subir a rampa da escola ou as escadas com uma cadeira de rodas. E no remoto agora? No remoto, eu teria que trabalhar de uma outra maneira. Talvez eu trouxesse fotos ou algum vídeo de alguma dificuldade de alguém em subir e descer de algum lugar. Então, eu tentaria trazer para um problema social que a gente tem, por exemplo, que é a ausência de rampas, sei lá, em algum lugar. Então, eu começaria assim, para quê? Para, ao mostrar para o aluno que aquilo tem uma importância na vida das pessoas, a gente precisa aprender. Então, eu teria discussão no chat sobre isso, o que eles acham, eu ia pedir a opinião deles, como é que eles acham que é calculada, por que a rampa deveria ter e quais características que eles acham que a rampa teria. Mas eu sei que nem assim eu atingiria 100%. Não, e é fato, eu acho que o maior entendimento, eu acho que cada vez mais os professores têm que estudar um pouquinho de neurociência e trazer isso para a sala de aula, tá? Eu acho isso importantíssimo. Porque, na verdade, quando a gente começa a estudar mais as questões da neurociência, a gente vai entender que as nossas estratégias têm que ser multimodais. Ponto. Você vai atingir vários alunos dessa forma, porque é experiencial e tudo mais, mas você não vai atingir todo mundo. Então, num outro momento que você vai tratar do mesmo assunto, ou na revisão, ou na recorrência desse assunto, você tem que usar outra técnica. Exatamente. E isso, você vai... Posso trazer gif? Com certeza. Aqueles gif que tem o povo deslizando, bem engraçado. Pode trazer, ou em vez de trazer, eu ia pedir para o aluno. Encontrem gifs de rampas, de pessoas deslizando em rampa, engraçados. Exatamente. E eles tinham que trazer. Porque isso aí, você já vai engajar uma outra parte dos alunos que não estão... Que talvez não tenham se engajado com problema social. Pode ser que o nerd, que a gente estereotipa de nerd... Os maravilhosos. Os maravilhosos vão adorar esse tipo de atividade. Mas pode ser que os mais desconectados não se conectem com isso, ou se conectem. Mas, pô, o gif, você vai pegar uma outra galera. Eu vou pegar um outro nicho. Então, eu acho que... Então, eu já posso começar a minha primeira... Você já me deu uma ideia aqui. Eu já posso começar essa primeira aula com atividades diferentes para grupos diferentes. Claro, claro que pode. E já fazer um rodízio. Então, um vídeo curto com o problema social, alguma parte de pesquisar o gif, que aí eu já tento atingir mais do que 50%. E você sabe o que é uma coisa interessante de engajamento dos alunos? Às vezes, realmente, eu sei que é muito mais desafiador no online, no digital, porque a gente precisa ter ainda mais estratégias. A gente pede para escrever no chat, eles não escrevem. É, para ter ainda mais estratégias. Mas eu acho que é isso. No digital também, ao mesmo tempo que é desafiador, tem muitas outras oportunidades que você não tinha no presencial. Não tinha como funcionar no presencial. E se, por exemplo, você ainda está com um grupo que está realmente em casa, que não tem gente no presencial, imagina as coisas que você agora pode fazer, porque eles vão ter algum recurso para trabalhar. Ou eles vão ter o celular, ou eles vão ter o computador, ou eles vão ter, tipo, papel. Enfim, eles vão ter alguma forma de tecnologias aí variadas, que você vai poder trabalhar de forma que muitas vezes é limitante na sala de aula. Então, eles estão mais cercados de tecnologias e tal em casa do que na sala de aula. E na escola, muitas vezes, não tem esse investimento. Muitas vezes, não. A maioria das vezes não tem esse investimento em infra que precisaria ter para a gente desenvolver essa parte digital. Porque... E, às vezes, não tem em casa também, né, Carla? Porque a gente sabe que, às vezes, em casa também não tem. Muitos meninos não têm, mas a gente sabe que a maioria... O problema de equidade digital no Brasil, ele é real. Ele é real. E a gente sabe que, às vezes, ele vai ter menos mesmo em casa. Ele é real, mas tem tanta história legal, né, Samara? Sim, claro. De comunidades que se uniram, disponibilizaram Wi-Fi. De meninos na periferia que foram para casa de um vizinho... De um colega. De um colega e tal. De vizinho que emprestou o celular para o filho do colega. De vizinho que deu acesso ao Wi-Fi. Tipo, prédios que deram acesso ao Wi-Fi para uma região de vulnerabilidade econômica e tudo mais. Então, eu acho que, sim, tem os agravantes, mas, por outro lado, tem oportunidades aí. E aí, nessa de engajamento, o que você estava falando, dessa coisa das estações, que a gente já vem falando há muitos anos de metodologias ativas. No inglês, é uma coisa super... A gente fazia umas maratonas com estações e tudo mais. Olha, 1.900 e bolinho, né? Mas aí, o que você pode fazer? Você pode ter grupos trabalhando em atividades diferentes, só que o mais importante para que isso funcione é que você tem que ter um entregável tangível para cada um desses grupos. E isso vem de metodologias ativas também. E essa é a maior falha que eu sempre vi quando eu observava os... Não, quando eu observava os professores... Não, qualquer professor implementando a questão da metodologia ativa, é eles fazerem alguma coisa, às vezes, muito ambiciosa e não ter tempo hábil dentro daquela... Do fechamento. Do fechamento. E esse fechamento implica o quê? Em alguma coisa tangível, que é o entregável do grupo, seja ele um áudio, seja ele uma coisa escrita, enfim, tem vários formatos... E se tem o entregável, você acha que isso impacta no engajamento? Eu acho que eles vão ter que colaborar para trabalhar. E eu acho também que tem que ter um roteiro, entende? Então, se você está trabalhando com cinco, seis grupos e tal, tem que ter os roteiros já estruturados, como se você, professor, estivesse ali. E eu sugiro, no começo, inclusive, de você gravar um videozinho. Expletando como é que é para fazer a atividade. E aí, ter algo assim, num Google Docs, num Google Slides, enfim, do jeito que você quiser, né? Mandar pelo WhatsApp para os grupos, que também facilita, se é o caso de você ter grupo de WhatsApp. E aí, com essa estratégia de você ter entregáveis, você, então, faça algo menor, mas que você acredita que vai dar certo, com o entregável de cada grupo, e o final, que é o fechamento, da sistematização daquilo. Porque o que eu vejo acontecendo muito nessas coisas de rotação por estação, não sei se essa é a sua visão também, que é assim, tipo assim, os meninos vão fazendo as coisas e tal, mas e... É porque não dá tempo, Carla. A gente tem um problema sério com o uso de metodologias ativas no tempo de 50 minutos, 45 minutos. Mas você está vendo que agora, no digital, dá para ter momentos que são síncronos e assíncronos. É, quando a escola permite, dá, né? Quando a inscrição permite, dá. Agora, o que eu entendo da metodologia ativa, para dar tempo, talvez eu tenha que dividir ela em etapas em cada aula. Então, eu vou passar várias aulas. O que eu penso é o seguinte, Carla, motivação e engajamento, eu tenho escutado muitos professores falarem isso, na aula online, o aluno está menos motivado do que na aula presencial. Eu, particularmente, acho que a diminuição da motivação e do engajamento tem fatores externos também, que afetam essas pessoas que estão isoladas em casa, tá? Então, ponto. Eu acho que não é um... É um problema multifatorial, que a gente chama. Ele tem vários elementos que compõem. Mas, o que eu acho que no online pesa? Porque tem uma... Assim, não sei, é uma mania grande da gente querer trazer para o online a mesma estrutura que a gente fazia no presencial. E o que a gente fazia na aula do presencial, palestra, se eu trouxer isso para o online, em todas as aulas... Porque, pensa comigo, os meninos desconectam. Eles desconectam sete horas da manhã de frente para o computador. Aula um, de sete às sete e cinquenta. Palestra. Eu sei porque eu vi, meu filho. Aula dois, de sete e cinquenta às oito e não sei quanto, oito e quarenta. Palestra. Aí, Carla, não tem como você ser motivado. Você, professor, não fica sentado quatro horas ouvindo o outro falar. Porque não tem quem aguente isso. Não, não aguenta. A gente faz reunião uma atrás da outra e falta ficar louco. E olha que reunião sempre age. Eu já te vi várias vezes, assim. Quando você desliga, você faz o quê? Eu vou fazer outras coisas, claro. Então, você abre o computador, você pega o celular e vai, vai, deixa tocando. E você já desconectou e tal. Então, assim, eu acho que sempre essa questão do engajamento e da motivação, claro, isso são coisas que, como a Samara falou, tem multifatores aí. Acho que saúde mental é algo que a gente realmente tem que olhar com carinho. Eu vi, eu acompanhei o meu filho. ele sofreu muito nesse período e tudo mais. Mas eu acho que também tem essa coisa da gente trazer realmente, trazer não. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça para pensar numa nova forma. E para isso, a gente precisa olhar para o que está acontecendo. A gente, por exemplo, o que que foi a nossa estratégia para ajudar os professores nessa parte de engajamento do online. Além da experiência que a gente já tinha, então, o repertório que a gente já tinha no online, que ajudou muito, a gente, mais do que nunca, virou rata do Twitter. Foi ou não foi? Total. Por quê? Vejo tudo que os professores do mundo inteiro publicam dizendo como é que eles estão fazendo para engajar. Exatamente. Então, a gente vai atrás de novos modelos, de novas referências. Inclusive, aqui no Amplifica, a gente tem uma playlist só de engajamento. Não tem? Só. Tem. Várias dicas que a gente publicou no nosso Instagram. No YouTube, é só procurar lá no Amplifica Oficial. Tem várias playlists. Então, assim, eu particularmente, eu não acho que a concentração do aluno muda porque ele está no online. Eu acho o seguinte. Na verdade, ficou mais visível. Porque antes, Samara, o pai não... Isso é uma coisa, gente, que é muito importante de ser dita. Como os pais agora estão acompanhando os alunos de perto... Então, por exemplo, o aluno indisciplinado. Você podia falar mil vezes que o aluno era indisciplinado, que o pai não entendia. Quando ele não conseguiu sentar o filho dele para assistir a aula, ele começou a perceber. E o filho dele não está indisciplinado porque é o online. Ele é uma criança indisciplinada que está em processo de aprendizagem. Porque toda criança está em processo de aprendizagem. Eu chamo de postura acadêmica, né? Para os meus alunos. Quando eles estão... Eu falei, gente, está faltando. Postura acadêmica. Faltando um pouco aí de postura acadêmica. Porque isso aqui é um ambiente acadêmico, né? Então, assim, eu acho que a falta de concentração, a falta de motivação, a falta de engajamento, ela está... Depende da gente. Eu não posso também, porque não depende só de mim, me abandonar disso, Carla. Porque eu cheguei a ouvir alguns colegas falarem assim, Samara, sabe o que eu estou gostando da aula online? Eu vou lá, dou minha aula e eu não tenho que me preocupar se o aluno está assistindo ou não. Gente, é claro que você tem que se preocupar. Porque a educação continua... Eu fui lá, entreguei... Então, grava um vídeo. Tipo assim, para mim, essa aula, você pode gravar um vídeo e botar lá que... Gente, mesmo que esteja no digital e no online, isso é educação. A gente tem uma responsabilidade com os nossos alunos. Eu me lembro, Carla, assim, que no começo eu fiz algumas aulas assíncronas e você sabe como é que eu sou. Eu deixei não listado no YouTube. E aí, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos no final de um período, né? Que a gente tinha aprendido um determinado tema. E eu fiz meio que uma autoavaliação. Ele tinha que marcar lá para mim o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito e como é que ele tinha se dedicado. Porque eu trabalho muito com essa questão da... Metacognição. Metacognição, do aluno ir aprendendo a aprender, né? Então, e assim, Carla, eu diria para você que 90% deles marcaram que eles tinham assistido o vídeo que eu tinha colocado lá. Quando você foi ver os números... Eu fui lá, eu tinha ali em torno de 250 alunos no ano passado. Quando eu fui lá nos vídeos, você sabe quantas visualizações tinha? 30. Aí. Só 10%. Aí, você acha que eu fiquei calada? Não, claro que não. Quando eu voltei na próxima aula, eu primeiro agradeci, falei que gostei muito deles terem feito a autoavaliação, porque todos eles fizeram. Que eu gostei muito dos comentários que eles colocaram de dicas para a gente que era professor, o que eu tinha feito, o que tinha dado certo. Falei, mas agora eu quero compartilhar uma coisa com vocês. E eu fui lá e mostrei. Mostrou, pronto. Eles ficaram num silêncio. Falei assim, então, gente, é o seguinte. Eu não vou atrás aqui de quem assistiu, quem não assistiu. Eu só preciso que vocês entendam que essa é uma escolha que você está fazendo. É. Tá? Porque você pode colocar esse vídeo acelerado, você pode ouvir, só ouvir em vez de assistir, se você está num outro momento. Mas é uma escolha não assistir. Se a gente colocou, Carla, é porque é importante. Se eu posso melhorar essa videoaula, vocês me digam como melhorar para ela ser mais interessante para vocês. Mas também você falar que assistiu e não ter assistido, não foi legal. Carla, isso mudou completamente o engajamento. É, eu estou, eu estou, inclusive, aqui eu estou prestando atenção no que você está falando. Eu estava procurando aqui, até para falar aqui, para os nossos ouvintes aqui, a nossa comunidade, porque é o seguinte, eu andei fazendo uma curadoria aqui de algo que eu acho super relevante quando a gente está falando de engajamento. Porque eu acho que tem esses dois lados, né? Tem um fator externo que não depende da gente, que é muito mais do outro. Sim. Que é uma motivação interna, uma intrínseca, né? Que a gente chama e tudo mais. Mas tem uma parte que depende da gente. E muitas vezes eu vejo a gente se eximindo dessa parte que é nossa. Porque eu vi dos meus colegas, minha aula está dada. É, que é o que nos faz educadores, né? Eu acho que é o grande ponto. E aí, Samara, eu acho que nessa coisa do engajamento, tem uma parte que ela pode parecer meio chatinha, mas que eu acho que... E pode parecer uma perda de tempo, mas talvez seja essencial nesse momento e a gente trabalhar com os alunos, que é a questão de autonomia e de autodirecionamento, né? Autogestão, né? Autogestão. A gente não ensina isso para os alunos, né? Então, muito pelo contrário. A gente dá tudo para eles, pronto, né? É só decorar desse jeito que eu falei. É, pega essa lista aqui, pega esse resumo aqui e tal. Mas assim, eu vi um estudo e também é um site de self-study guiding, alguma coisa assim. É bem interessante. Por isso que eu estava procurando. Não achei aqui agora, mas vou achar. que é exatamente você trabalhar com os alunos e aí, no site, ele já traz para você, inclusive, modelos de autoavaliação. Olha que legal. Para trazer essa consciência para o aluno do que ele tem que fazer, qual que é a parte dele que cabe. Ele também é responsável pelo aprendizado. E que não é, tipo, nós não só... Tipo assim, a gente não consegue aprender por eles, né? Sabe onde eu vejo que se faz muito isso, Carla? Na educação infantil. As educadoras e os educadores da educação infantil, eles trabalham muito com essa coisa do autogerenciamento do aluno. Tipo, você guarda o seu material. Isso. Você organiza a sua mesa. Só que aí depois... O que a professora não vai ficar fazendo pelo aluno. E é isso que a gente que é professor dos mais velhos, a gente tem que entender. A parte dele, eu não posso... Mas eu tenho que dizer o que ele tem que fazer também, Carla. Porque a gente deixa solto. É como se eu não precisasse mais dizer pra ele o que ele tem que fazer. Às vezes, eu tenho que dizer. Ele precisa... Ele continua precisando de instrução. Ele precisa... Ele continua precisando de facilitadores, de mentores, que são os educadores. Mas eu acho que nesse momento, e principalmente no digital, a gente tem que trabalhar essas questões de autonomia e autogestão de uma forma explícita. Não é achar que eles sabem, porque eles não. Eles não sabem gerenciar o tempo. Eles não sabem gerenciar a agenda. Eles não sabem... Por isso que quando me perguntam pra quem foi mais difícil se adaptar ao ensino online? Pra professor ou pra aluno? Eu sempre digo pros dois. É? Por quê? Porque os nossos alunos estavam mal acostumados. A gente fazia tudo por eles. Tudo, gente. Tipo assim, abram a sua agenda pra anotar o dever de casa. Deveria ser uma coisa que pro aluno do ensino médio eu não precisasse falar nunca. Exatamente. Eu só botar lá e ele saber que tem que anotar. Entendeu? Então, o que eu acho, Carla, que o maior sofrimento foi que não tem como ser aluno do ensino remoto se você não é autodirigido. Então, por isso que eu acho que... Aí, o que a gente fez? A gente encheu os meninos de conteúdo no começo. Não explicou pra eles como é que eles deveriam se organizar. Eu nunca vou me esquecer isso. Minha filha tem 12 anos. Estava nesse modelo. Um dia ela chegou chorando e falou eu não vou dar conta. Eu falei mas por que você não vai dar conta? Ela falou porque não dá tempo de fazer. A atividade que o professor tá me pedindo pra fazer aqui, mãe ela leva mais do que 50 minutos. E ela tá programada pra fazer nessa aula de 50 minutos. Então, o que a gente fez? Meio que no ensino online. A gente trouxe pro ensino online tudo que a gente fazia no presencial. Não, tem que... E os alunos comentavam. Eles falavam assim Caraca, o professor colocou aqui que eu tenho que estudar três obras artísticas. Ele só consegue dar uma por aula? Por que ele tá me passando três pra estudar no assíncrono? Você deve ter vivido isso também no ensino médio. Então, eu acho o seguinte que a culpa é toda nossa. Nossa enquanto sistema. A gente não foi preparado e nem preparou As escolas também não. As instituições. Ninguém se preparou pra ir pro ensino remoto. Só que agora já tem um ano que a gente tá assim. Tem um ano que nós estamos fazendo ensino remoto. Então, já deu pra perceber o que funciona o que não funciona e o que eu preciso de desenvolver de habilidade no aluno e enquanto professor pra continuar esse processo. É, e eu tenho falado muito agora enfim, nas lives que a gente tem feito e tal que a gente tem que sair agora desse momento reativo. Já deu, né? Já deu. A reação foi 2020, né? Pra tudo que aconteceu foi atropelado foi confuso foi caótico e foi assim porque não tinha outro jeito. Mas chegou um momento agora, Samara? Todo mundo entendeu família, pai, escola todo mundo entendeu que foi caótico porque todo mundo foi perdido surpresa. Só que agora agora não agora você tem que ser estratégico e intencional se é intencional, né? Se é uma coisa se o engajamento é algo que tem incomodado e é tipo ponto-chave porque assim Samara eu fico muito assim eu imagino assim o professor que tá lá fazendo o melhor que ele pode fazer e tal e os alunos tipo nem aí, né? Porque eu vi eu vivi isso do outro lado como mãe eu vivi isso do outro lado como mãe então poxa se não tá funcionando você vai continuar? Não, né? Então e eu vejo assim o tanto que a gente aprendeu nesse ano só de estar no Twitter e seguir professores que estavam buscando novas formas de fazer e novas formas de engajar desde coisas super simples e meio, né? que eu até dizia superficiais mas que faziam a diferença pra aquela turma que eram aquelas salas de bitmoge aquelas coisas até coisas mais profundas que a gente tratou muito no Ampliflix tá aí no nosso canal se você quiser ver sobre um ensino altamente flexível então também a gente foi aprendendo ao longo do ano aí mas é isso a gente pegar modelos que são dos outros e testar e ver e adaptar para o nosso conteúdo discutir com os nossos pares discutir com os nossos colegas né? como é que eles estão Carla, eu acho que a gente tem uma oportunidade única agora que é de assistir as aulas dos nossos colegas a gravação nem que não seja dá pra assistir no forno horário então isso é incrível porque você vê como é que o outro colega tá engajando e de repente você consegue adaptar alguma coisa pra falar exatamente então poxa você tá vendo que os alunos eu me incomodava muito Samara eu não sei você mas eu me incomodava muito quando eu sentia que os meus alunos eu tinha perdido os meus alunos eu fico louca quando eles não me respondem eu fico louca e eu falo gente vocês não estão me respondendo por que e eles em silêncio Carla em silêncio gente posso ajudar tipo alguém tem alguma dúvida aquele silêncio no chat no meu caso não era obrigado a abrir câmera então assim todos eles de câmera fechada não foi um ano fácil pra quem tava no ensino remoto e eu acho o seguinte que a gente precisa dividir a dor do engajamento com os nossos alunos também a gente precisa perguntar pra eles isso o que eles esperam da gente enquanto professor pra apoiá-lo nesse processo de estar sempre e outra coisa gente é se reengajando tipo assim porque a energia vem Carla melhora aí depois se acostuma então perde entendeu chega uma hora que aquilo que você tá usando como estratégia meio que já enjoa é isso que eu ia falar sabe uma coisa sabe uma coisa bacana que pode fazer e super simples com os alunos é passar um formulário e dizer assim qual foi uma atividade legal e que te engajou que você teve com outro professor não precisa dizer quem é o professor só me fala como é que foi como é que foi você vai ter várias ideias Samara várias várias eu garanto que você pode sim mudar a sua aula por quê? porque você vai ter várias estratégias dos seus colegas que os alunos estão dizendo que se engajaram então a dica do dia é converse com seus alunos pergunte gente não adianta a gente tentar adivinhar também como é que a gente vai ajudar a resolver o problema deles a gente precisa perguntar e converse com os colegas né Carla compartilhe curtiu nosso papo? ah eu adorei e se você curtiu aqui o certifica fica juntinho aqui pertinho da gente chama a amiga o amigo aquele que tá precisando de uma ajuda nessa questão do engajamento discuta com eles e inscrevam-se no nosso canal aqui do Amplifica até o próximo tchau tchau